Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Amigo do ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, aqui estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E já que o tema é mediunidade, hoje vamos conversar sobre um assunto muito interessante. Um evento que já vem acontecendo há 30 anos no Centro Espírita Leão Deni, que é o Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual. E vamos conversar com alguns companheiros acerca desta tarefa. Vamos começar pelo nosso presidente, nosso querido Hélio, que vai nos falar um pouquinho que encontro é esse e que negócio é esse de Medicina Espiritual, Hélio? Amigos, é muito bom estarmos aqui e é muito bom convidarmos vocês para esse encontro importante em nossas vidas e na vida de centenas de pessoas que vêm ao centro. No trigésimo encontro de Medicina Espiritual, nós falaremos da sessão doutrinária, na sessão técnica de passes, na sessão científica 1 e 2 e na sessão atualidade. Dá licença, que tanta sessão é essa, Hélio? Que coisa é essa? O encontro é dividido em vários segmentos da casa e nós, eu, iremos trabalhar no encontro de atualidades, que falaremos esse ano num tema bastante importante, que é sobre o alcoolismo. E o alcoolismo, das diversas caracterizações, consequências que o alcoolismo traz para cada um de nós. Vamos falar sobre as consequências espirituais e as consequências do corpo físico daqueles que se dêem ao uso do alcoolismo. É importante a gente saber que, medicamente falando, o alcoolismo é aquela pessoa que cada vez precisa beber uma quantidade maior de álcool para se sentir satisfeita, se sentir... E todas as consequências físicas do efeito do álcool no nosso organismo. E vamos também falar como os espíritos nos dizem como é o tratamento e como é a reencarnação desses espíritos que têm marcas severas em seus perispíritos, enquistamentos mesmos do uso prolongado do álcool para o organismo. Vai ser muito bom, venham todos! É bom e, assim, muito atual, porque não adianta tapar o sol com a peneira. A questão do alcoolismo, principalmente o alcoolismo feminino, que está aumentando muito, é alguma coisa que já vai penetrando nas nossas fileiras espíritas. Nós que somos espíritas há um tempo aí atrás, né, que já somos velhinhos, não você, tá, Elia? Eu estou falando o meu caso aqui, né? A gente aprendia em mocidade espírita assim, jovem espírita não fuma, não bebe. Mais de um tempo para cá, a gente começou a colocar isso numa conotação social. E a gente vê, muitas vezes, até em festas, ocorrendo na comunidade espírita, a questão do álcool rolando mesmo. Os nossos jovens, tudo isso. Então, é um tema atual e um tema corajoso, porque a gente, às vezes, mascara muito as questões, não é? E se a gente trabalha com espiritualidade e essencialidade, mentira não vale. Faz de conta não vale, não é? Então, essa é uma sessão interessante e é um convite. E tem uma sessão também doutrinária. Na sessão doutrinária tem uma pessoa que eu vivo de olho nele, de olho nele mesmo, que é o nosso Carlos Alberto. Vamos lá, Carlos. Bom dia, companheiros. Estamos aqui, mais uma vez, felizes, né? Satisfeitos pela oportunidade do trabalho. A nossa sessão, ela se baseia em três assuntos muito importantes. Primeiro, por que ficamos doentes? Então, ali nós vamos estudando diversos assuntos, né? A respeito da doutrina espírita, a respeito das leis que regem a nossa vida. No segundo item, nós temos o que fazer para nos curarmos. Então, nós vamos lá também desenvolvendo o assunto, muito interessante. E fechamos a nossa sessão com a seguinte pergunta. O que fazer para não adoecer? A prevenção, o que fazer para não termos que adoecer mais? Porque a doença, nós estaremos expurgando aquilo que trazemos em nosso íntimo, em nosso eu interior. E o que fazer para não adoecer? Muito obrigado, crianças. Compareçam. Estamos esperando todos vocês. Um abraço. Então, essa é a sessão doutrinária do nosso encontro de medicina espiritual. Mas tem outra. Tem uma que é a científica. E eu queria saber que negócio é esse de científica? É só para cientistas, a gente da área médica, da área formada, é pessoas assim, só para os PH deuses? Não, Deusa. O nome científica realmente assusta muita gente. Mas, na sessão científica 1, a gente vai estudar sobre o mecanismo envolvido nos passes que a gente dá de tratamento nas casas espíritas. Então, a gente vai falar sobre o magnetismo, a diferença do magnetismo mineral e o magnetismo humano, que é interessante da gente saber. A gente vai falar sobre o fluido que está presente em toda a mediunidade, todos os fenômenos mediúnicos, e presente no mundo, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, e vamos falar de perispírito, que, afinal de contas, todos nós temos. Quando estamos encarnados e desencarnados, todos nós, espíritos imortais, estamos revestidos pelo perispírito, e a gente vai estudar a natureza do perispírito, de quem ele é formado. Na sessão científica 2, que é a seguinte, a gente vai falar sobre a aplicação moral desses mecanismos que a gente viu na científica 1. Então, a gente vai falar sobre o que a ciência médica, a ciência humana, já tem que corrobora ou que dá peso ao que a medicina espiritual tem trazido. A gente vai falar sobre o homem e a relação dele com os fluidos na aplicação do passe. E a gente vai falar também sobre a cura, sobre a ótica da doutrina espírita. Então, é bem interessante. A gente espera que todos vocês possam vir. Vai ser difícil escolher a sessão que vai querer participar, né? E daqui a pouco, Alana, a gente vai querer saber quais são os critérios para a gente escolher ou ser admitido numa dessas sessões. E é interessante, quando se fala na científica, estamos aí vivendo sobre os albores do filme Kardec, e é algo que no nosso meio também, e algumas vezes até a gente recebe como alfinetado, mas a gente está aprendendo a se acomodar as alfinedadas, quando alguém fala assim, ah, mas essa questão de passe, isso aí não está nem no evangelho, nem está na codificação. Kardec não fala. E a gente tem, graças a Deus, assim, muitos companheiros no movimento espírita, se debruçando sobre esse estudo do magnetismo, sobre esse estudo do passe. E aí, Nádia, a gente vai querer falar daquela outra sessão, que é a sessão técnica do passe. Vamos lá, Nádia Paz, querida. Então, gente, a nossa sessão de técnica de passes, esse ano vai estudar o capítulo 19 do livro Missionários da Luz. E eu tenho certeza que vai ser bastante elucidativo estudarmos juntos. Nós teremos a nossa deusa fazendo esse estudo, nos deu a honra de participar fazendo esse estudo. E ela vai falar sobre um tema bastante interessante, sobre o passe como um meio acessível de socorro. Quantos de nós não precisou do passe na hora de socorro, e continuaremos precisando fazer esse intercâmbio da medicina espiritual. E como esse passe funciona. Como que funciona esse passe na gente? Como é esse processo sob o aspecto espiritual? André Luiz explica e a nossa querida deusa vai nos dar uma visão de como a gente pode trabalhar dentro da casa espírita, através desse trabalho dos Espíritos, compartilhando conosco esse serviço. Nós teremos também o nosso querido Marcelo Alves, que vai falar sobre o uso da técnica, da técnica aplicada nos passes, para que realmente o passe seja eficaz. É muito bom a gente trabalhar com o sentimento, com o coração, e entregar o nosso fluido com carinho para o semelhante. No entanto, você pode aplicar o passe com muito maior eficiência se você se utilizar dos recursos das técnicas que são aplicadas para que o passe verdadeiramente tenha um objetivo até mesmo mais rápido e mais eficiente para aquele que está tomando o passe. E aí, Nádia, eu queria saber o seguinte, essas técnicas foram inventadas aí pelo Leão Denis, foram coisas assim inventadas, surgiram da cabeça de alguém, e de repente se começou a fazer? Não, o trabalho, as técnicas, os tipos de movimentos que são aplicados aos passes, não são invenção da doutrina espírita. Já existe, já, muito, muito tempo antes de existir a doutrina espírita, já existiam as técnicas de magnetismo que eram aplicadas aos passes. Então, nós vamos explicar cada movimento, cada tipo de movimento, e aqui ele se propõe qual é o objetivo. Dar o passe sem um objetivo, a gente não alcança com a eficiência necessária. Então, cada movimento, o médium, quando faz um movimento, ele o faz com um objetivo. E é esse objetivo que a gente quer alcançar, aplicando o movimento certo, a técnica certa, que a espiritualidade, na casa de Leão Denis, nos orientou a fazer. Então, nós temos o passe no salão, na reunião pública, nós temos o passe de tratamento espiritual, na nossa casa nós dividimos o passe de cura, o passe de tratamento espiritual, e os passes dispersivos que antecedem os passes de cura, os passes na desobsessão, os passes no grupo de visita aos enfermos. Então, cada vez que você vai aplicar um passe, nas gestantes, nas crianças, nos jovens, cada vez que você vai aplicar o passe, você tem que aplicar com um objetivo. E dentro desse objetivo existem as técnicas com as quais as pessoas vão poder atingir, alcançar uma eficiência maior. Bem, gente, então, como a gente falou, meu nome é Deusa Nogueira, estamos conversando sobre a mediunidade. E hoje estamos conversando com amigos queridos, aqui do nosso CELD, estamos no CELD, sobre o encontro, o trigésimo encontro de medicina espiritual. Parece que o Carlos quer falar alguma coisa? Uma coisa muito interessante, o assunto este ano é alcoolismo, né? E quem tiver curiosidade e interesse, no YouTube tem um videozinho muito interessante. O título dele, Sozinho, é um vídeo espírita sobre bebida alcoólica. Vale a pena a gente assistir, ouviu? Bem, e aí eu gostaria de saber agora uma coisa. Cheguei a primeira vez na casa. Estou ouvindo, estou ouvindo pela rádio e só vou poder chegar no dia, no domingo agora. Que dia é esse, né? No domingo agora, vou chegar aqui, no dia 20, para assistir o encontro. Qual será a minha movimentação, Alane? Bom, a gente colocou uma certa ordem nessas sessões, justamente para ajudar no entendimento das pessoas que ainda não estudaram nenhum desses assuntos com a gente. Então, para participar do encontro de medicina espiritual pela primeira vez, a gente sugere que a pessoa comece assistindo, estudando na sessão doutrinária. Essa sessão que fala por que ficamos doentes, como ficamos doentes, como nos curar, como prevenir as doenças, essa é a primeira sessão? É, exatamente. Para a pessoa ter uma ideia, justamente, desses temas que você acabou de falar. Aí, no ano seguinte, num sequenciamento de aumento do entendimento da pessoa sobre esse assunto, a gente sugere que ela vai estudar na sessão científica 1, que vai falar do magnetismo, do fluido e do perispírito. No outro ano, no terceiro ano, científica 2, que vai falar justamente do passe, que é aplicado no passe de tratamento, do papel do médio, do papel do paciente, entre aspas. Depois, na sequência, a sessão técnica de passes, que vai aprender as várias técnicas, como a Nádia falou. E, por último, no quinto ano, a sessão atualidades, que, como o nome mesmo fala, pega assuntos mais atuais para a gente estudar à luz da doutrina espírita. Bem, mas a gente sabe, não é que o programa é ouvido por muitos diretores de casa espírita, diretores de tarefa mediúnica. E se eu sou diretor ou de casa espírita ou de tarefa mediúnica, e necessitar para a organização da minha casa, ou para ter um entendimento maior, assistir à sessão de técnica de passe. Irmão Helio, eu posso fazer isso? Pode, claro. Essa organização que a Alane falou foi dada pelo plano espiritual, mas não é absolutamente impossível de você chegar à casa e ter interesse de participar da sessão de técnica de passes, não ter feito a sessão doutrinária, nem ter feito a científica 1 e 2 e participar. Como também pode, há interesse pessoal meu, interesse familiar, eu quero assistir à sessão atualidades, porque eu tenho casos de alcoolismo na família, ou eu conheço alguém que é alcoolista e eu preciso, eu quero saber alguma coisa. Então, você pode, mesmo não tendo feito nenhuma sessão, eu quero participar da sessão atualidades, que vai falar sobre alcoolismo. Pode, pode entrar. Bem, então a gente sabe que há uma orientação espiritual, em princípio, eu lembro até que o Inácio Bittencourt, que é o diretor, o mentor desse trabalho, ele falou que seria um curso de 5 anos, nós seríamos, passaríamos por um curso de 5 anos. E esse encontro, quando começou, era assim, no primeiro momento foi só a doutrinária no primeiro ano e foram acrescentando as outras sessões. Mas não é nada inflexível, a gente sabe que tem companheiros de mocidade espírita, líderes de mocidade espírita, que estão vivendo esse problema da drogadição e o alcoolismo, como essa droga assim, bem consentida, bem, então, é aberto para todos, né? E eu gostaria, assim, de mais detalhes sobre o encontro. Que dia, que horário, em que locais ele vai ocorrer? Bom, gente, nós estamos esperando a todos vocês no dia 20, de 8h30 até as 13h, para estudar. Cada sessão vai ter a sua sala quando vocês chegarem aqui. Inclusive, até pode se inscrever no dia. Ah, isso é importante. Quem não conseguiu se inscrever com antecedência, só que nem sempre a gente vai poder garantir que a sala tenha vaga, né? Mas pode vir se inscrever no dia. Se não tiver vaga para uma sessão que você gostaria tanto, você até pode participar de outra sessão, mas você não vai sair daqui sem ter estudado alguma coisa de muito bom. E a gente está esperando vocês aqui com muito carinho e com muita alegria. Sim, a gente vai ter também para jovens... Aí o que eu quero saber, porque aí dia de domingo não tem escola. Eu tenho meu bebê, aí quando falam em bebê, a Nádia se dissolve toda. Tenho bebê, tenho minha criança, meu jovem. Esse encontro contemplará também outras faixas etárias? Muito boa essa tua pergunta e essa tua colocação. todos os encontros da nossa casa, nós temos evangelização para bebês até dois anos de idade e todas as outras faixas etárias, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e os jovens também. Mas agora eu quero falar, pois é, para quê? Vão tomar conta da criança, só do jovem? a gente, logicamente, que a criança em qualquer faixa etária, ela exige cuidados pertinentes àquela idade. Mas o nosso objetivo maior na casa de Leão Deni é divulgação doutrinária e incluindo qualquer faixa etária. Inclusive, eu até tenho, assim, muita satisfação em dizer a vocês que o nosso trabalho de evangelização de 0 a 2, ele foi pioneiro aqui dentro das casas espíritas, foi pioneiro esse serviço de evangelizar bebês. E graças a Deus, ao longo desse, não só 30 anos, que o nosso encontro está fazendo 30 anos, mas desde que iniciamos com o encontro de O Livro dos Espíritos, que a espiritualidade nos orientou. Bebê até 18 anos tem a sua evangelização pertinente ao estudo que está sendo feito para os adultos. Isso é muito importante para a gente. Então, gente, a gente está, assim, agradecendo muito, né, a essa equipe, agradecendo a Deus, né, porque ao longo desse tempo todos nós somos, assim, usufrutuários e beneficiários desses estudos, desses encontros, desses contatos. E, com certeza, nosso irmão Helio, como é que fica a estrutura em outras casas? Vai haver encontro em outras casas também? Domingo agora, dia 20, é aqui no centro, Espírito Leão Deni, é a Rua Abílio dos Santos, 137, né, é importante a gente frisar isso, de 8h30 da manhã até as 13h. Teremos um lanche entre, no meio do estudo, teremos almoço aqui na casa, todos aqueles que vierem poderão almoçar aqui conosco, será um prazer muito grande estarmos todos juntos almoçando e teremos outros encontros, ou em outras casas também teremos encontros. Eu, de cabeça, agora não sei, sinceramente. E a internet, vai ter internet, gente, no Elane, vai ter? Vai, esse ano, como todas as sessões vão acontecer no mesmo dia, a internet vai passar a sessão atualidades, então, quem não puder vir pessoalmente e quiser assistir pela internet, vai participar do estudo da sessão atualidades sobre alcoolismo. E na internet, a gente pode interagir, perguntar, fazer alguma coisa assim? Pode, tem sempre um mediador lá que faz a, lê a pergunta que o internauta fez para quem está falando, só que esse ano, como esse ano vai passar o atualidades, essa dinâmica é um pouquinho diferente. O atualidades, como é feito no salão da sala, da casa, que é muito grande, as perguntas só acontecem no final, porque essa interação fica um pouco mais difícil pela quantidade de pessoas, mas vai ter oportunidade de fazer perguntas sim. Bem, o nosso Helio já pegou aí as outras casas em outros horários. Bom, no dia 27 de outubro, no Centro Espírita Bezerra de Menezes e também na Casa Espírita do Caminho, Casa do Caminho. E o Centro Espírita Leão Deni de Cabo Fri no dia 24 de novembro. Bem, então a gente está encerrando esse nosso momento aqui de conversa, de convite. A sala está cheia, gente, é porque eu não, eu não sou tão boa para gravação, então eu não sou para gravar todo mundo, mas está cheio de encarnados e desencarnados, todos nós estamos muito felizes mesmo nesse convite e que a gente possa se estar juntos aproveitando, gente, aproveitando enquanto é tempo, aproveitando enquanto podemos caminhar, estar juntos e tudo. Porque um determinado momento, pode ser que na nossa vida, seja apenas saudades. E que saudade, que lembrança boa será a gente ter participado de um encontro de medicina espiritual. que coisa boa vai ser a gente ter essa noção dessa saúde integral que como filho de Deus nós temos direito. E que coisa boa é a gente perceber, como disse Inácio Bittencourt ainda há pouquinho na vibração para o encontro, que eles não estão num patamar tão longe, que a espiritualidade está bem pertinho, vibrando pela gente, ainda falou mais, recebendo a cada um de nós que chegaremos aqui. E todos nós em equipe fomos assim alertados que tivéssemos o conhecimento, tivéssemos a doutrina, mas tivéssemos também a emoção, o coração. Bem, nós agradecemos aos ouvintes, agradecemos a todos pelo carinho, da participação, e esperamos a presença de todos aqui no domingo do Centro Espírita Leão Deni. Nós estamos nesse momento encerrando o nosso conversando sobre a mediunidade. Que o dia seja de muita luz, de muita alegria, de muita busca e encontro para essa saúde integral que como filho de Deus e irmão de Jesus, todos nós buscamos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.